Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, é aqui que continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente Batalha dos Campeões Isso mesmo rapaziada, vamos com a Batalha dos Campeões, esse aqui é o sexto jogo da Batalha dos Campeões Só lembrando aqui, não tem um mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo, pode fortalecer bastante like, bastante comentário Clica no sininho, compartilha o vídeo, para isso que você vai fazer, se não vai na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp E o link para a base do Facebook, vamos lá dar aquela força rapaziada Isso é mais de logo aí, vamos que, vamos rapaziada, se puder seja membro do canal para dar aquela força Vamos conhecer aqui, o inscrito que vai jogar hoje contra o meu time, o meu time, o Lenda Primordial, né Esse aqui é o meu time, Lenda Primordial, lembrando Que quando chegar a 10 jogos, se ninguém vencer o meu time, eu irei trocar o time, irei fazer outra formação de time Ao completar a cada 10 jogos, se ninguém ganhar, eu vou mudando o meu time, beleza? Então, esse é o sexto, falta 4 jogos, chegando a 10 jogos, eu mudo o time, beleza? Então, esse é o meu time, vamos jogar contra o time do inscrito Otaku para sempre, o nome desse time aqui é New Japão E ele vem com Endoaduto no gol, Kinako, Kirino e Kariya na defesa Kido, Hakuryu, Tayo e Tema no meio de campo Goenji, Tsurugi e Zanaki no ataque Então, esse aqui é o time do Otaku para sempre, o nome desse time aqui é New Japão Sem mais delongas, vamos aqui rapaziada para a partida de hoje, bastante like, bastante comentário Vamos aqui, vamos ver se está tudo certo aqui Isso, está tudo certinho, vamos lá, tudo aleatório também, vamos para a partida, velho Vamos para a partida de hoje Vamos lá, baby, come on Vamos lá, vamos lá Beleza E rola a bola Vamos aqui, vamos aqui E a bola já cai no pé de que... Ih, já cai no pé errado Boa, Afrodi Meu Deus do céu, Afrodi joga muito Tô louco Boa, Tema Ih, deu Vamos Tema Vamos Tema, vamos Tema, vamos Tema, vamos Vem time, ajuda nóis O Grinfo Espada de fogo Ignition E é gol 1 para além da primordial 0 para ali no Japão, velho Meu time já começou como? Na frente Eu falei que eu não ia dar boi Então montem time bom, velho Porque eu não vou dar boi não Eu falei para vocês Meu time está bem competitivo, velho Meu time está bem competitivo Boa, Karia Toquei errado Ai, ele deu no meio de dois Boa, Karia Ai, toquei errado E o Zanaki veio com tudo próxima da gente, né, velho Não vai chutar, não Lançando o caçador Boa Boa, vamos Afrodir, vamos Afrodir Vamos mostrar para ele o nosso poder Com pintura serencial Grande mão E o Endo descende Já tenta mal contra-ataque lá para o Tsurugi A gente está maquia Ele já manda a bola para o Zanaki E a gente vai com o Maoro Corte dimensional Ah, o Tayo está na cobertura, velho Crazy Selection Vai, Kido Shido, quer dizer Ai, deu ruim A chama Vamos, Kido Shido, velho Vamos, Shido Como quem não tem nada aqui pelo lateral, velho Boa Chuva de Coringa Chuva de Coringa versus grande mão E é gol Dois para a lenda primordial do Cobra Games Brasil Ou seja, eu Zero para o New Japão do Otaku para sempre, velho Começou muito bem, mano Muito bem Vamos lá, Hakuryu Cadê o Shu, mano? Cadê o Shu, velho? Aê Essa técnica é muito linda, velho Mau Meteoro cortante Achou Nossa, não vai nem chegar no Endo Ainda passou Que milagre Ainda passou Filha da mãe Usaram uma jogada em Kiwi Vamos, Kinaku Vamos mostrar para eles também que a gente também é boa Pega nós Para o Tornado Triple Cash E é gol Três para a lenda primordial Zero para o New Japão, velho Boa Três a zero Isso é o primeiro tempo, hein Boa Toca, toca Ai, deu ruim Alguém rouba a bola do Zanak Pelo amor de Deus Vamos, Shisky Vamos defender a Shisky Majinza Mão demoníaca Mão demoníaca Boa, Shisky Mão demoníaca Boa, Shisky Mão demoníaca E aí, deu ruim Os caras usaram também Vai, 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 vai Alguém com o TPG Alguém, alguém Nobunaga Cortei a festinha dele E agora é contra-ataque Vou disputar Boa Oh, no, Shisky Oh, no, Shisky Pega nós, Fih Pega nós Godwinna Godwinna 4 para a linda primordial Zero para o New Japão Do Otaku para sempre, velho É, tá dando não, meu amigo Tá dando não Vamos, Shinto Setsuna Buster A chama Defendeu O Endo defendeu, velho Tá pra acabar o primeiro tempo Ah, eu fiquei errado Boa Mal E acabo o primeiro tempo Quatro para a linda primordial Do Cobra Games Brasil Zero Para o New Japão Do Otaku Para sempre, velho Vou fazer uma substituição aqui Vamos ver Não, não vou, não Vamos lá Vamos pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo É, tá difícil um time aí Pra superar o meu, hein Rapaziada Por enquanto O meu time aqui Tá muito bom, velho Muito bom mesmo Vamos, Tsurugi Fist Jovem Kato Fism Prime Legend Mix Max Taiko Volka E gol Quarto Paraneda Primordial do Cobra do Miss Brasil Um Paraneda Primordial do Otaku pra sempre velho Abriu o placar o time dele Vamos Tsuruuu O chute ta bem longe Vou usar level 2 Bitobi Punch E gol Não segura o chute do Tsurugi Quarto Paraneda Primordial Dois Paraneda Primordial Caramba, o cara fez gol velho Fica level 1 dele Ah, vai ficar assim não Tsurugi, você tem mais uma chance Essa é a terceira tentativa sua Boa Boa Great Blaster Great Blaster Defendeu Ah, ta mentindo velho Que ele defendeu Como ele defendeu isso mano Na moral, quase impossível ter defendido isso Como isso mano Caramba, nada ver não Tô surpreso cara, na moral Ele defendeu meu, meu Grant Buster Boa Defendemos Tu não vai chutar não Tu não vai chutar não Boa Boa, boa, boa De novo mano Baudemoníaca Boa Boa Ah não Já tinha apertado o botão velho Boa 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 Ah, isso deu ruim Olé Agora vai dar ruim Vamos, 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 vamos Vamos Comptura Celestial Nao Na cara do goleiro Mano, defendeu velho Tomeça Ah, ta equipa se Alguém Tomei Tomei E Sua Série Tomei 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 Vamos, Shirogui! Vamos, Shirogui! Não vai chutar, não. Não vai chutar, não. Mas eu vou. Eu vou. A chuva é de Coringas. Vem, Shirogui. Ih, vou ter que chutar. Setsuna Buster. Mano, olha o Endo. Resolveu defender tudo agora, velho. Quarta a dois, o jogo serve. Ai, deu ruim. Na cara do Shisuke, velho. Na cara do Shisuke, mano. Deu ruim. Boa, Shisuke. Chupa, Zanaki. Chupa, Zanaki. Agora é a minha vez, velho. Agora é a minha vez. E acaba a partida. E meu time venceu novamente, rapaziada. Meu time segue firme e forte na luta. Quatro para a lenda primordial do Cobra Games Brasil. Dois para o New Japão do Otaku pra sempre. Não deu, meu parceiro. Ganhei mais uma partida aqui, rapaziada. E lembrando que quando chegar a dez partidas, eu vou trocar meu time. Se ninguém me vencer, é claro. Muito obrigado por tudo. Até a próxima Batalha dos Campeões. Vou ficando por aqui. Tamo junto. A nós falow. Fui. Tchau, tchau, tchau.